Música Bem vindos ao Mais Chocado para o Especial E no programa de hoje vamos mergulhar mais uma vez Nessa mitologia de horror cósmico do HP Lovecraft Dessa vez com Estevão Maroto nos Mitos de Cthulhu Essa publicação que foi lançada acho que no meio do ano Agora de 2019 Pela Pipoca e Nanquim E vai trazer as histórias desse autor espanhol Que bem, eu acho que ele dispensa apresentações Mas ele trabalha desde os anos 60 Com artes maravilhosas Não só na Espanha como também na Marvel, na DC, nos Estados Unidos E outras publicações muito interessantes Inclusive foi o autor que a editora Pipoca e Nanquim começou Com Espadas e Bruxas Enfim, essa história, esse encadernado Ele reúne três contos do HP Lovecraft que o Estevão Maroto adaptou Isso nos anos 1980 mais ou menos Para uma coleção que nunca foi publicada na Espanha O editor que tinha programado várias edições Vários autores trabalhando com contos de vários desenhistas Que iriam trabalhar com adaptações de contos de autores clássicos Do horror, da ficção científica Ele acabou falindo logo no início Antes de lançar o primeiro encadernado A primeira história E essas histórias ficaram engavetadas durante três anos Depois foram publicadas numa revista que chama Capitão Trueno Capitão Trueno é um herói espanhol Um herói capa-espada espanhol Que um dia eu ainda tenho que falar sobre ele Eu tenho algumas edições clássicas do personagem Mas enfim, não é sobre isso o programa de hoje E esse Capitão Trueno Nessa revista do Capitão Trueno Nos anos 1980 Ela tinha uma publicação meio que mix Com outras histórias E esses contos do Lovecraft Do Estevão Maroto Foram lançadas Pela primeira vez nessas revistas Mas ela recebeu uma colorização Não oficial do Estevão Maroto Não foi ele que fez Tem vários problemas Nesse formato Até que elas foram completamente ignoradas E esquecidas E resgatadas Por uma editora Também espanhola Na verdade a editora Planeta Em 2016 Para a publicação de um encadernado semelhante a esse Até que em 2019 O Popa Nanquim chegou e fez um acordo Com o Estevão Maroto Eles são Eu acredito que o trio Do Popa Nanquim É bastante amigo do Maroto E conseguiu trazer Essa edição Para cá Enfim São Uma encadrenação É uma revista Bem interessante Para quem gosta Do Lovecraft As histórias Do Maroto Aqui a gente tem São três Três contos A Cidade Sem Nome Os Mitos de Cthulho Cthulho Ou qualquer outra Variação desse nome E o Cerimonial São três contos Iniciais Que vão iniciar Iniciais Que vão iniciar Obviamente Mas que vão dar O start Para esse segmento Mais cósmico Do autor Nos anos Ainda nos anos 20 Mas alguma coisa Dos anos 30 Então olha Falinha um pouquinho Da arte O mate É a arte De estudo Maroto Ela está Muito legal Ele tem um traço Bastante realista E nesse caso É muito engraçado Como ele consegue Dar realismo Ao grotesco Cósmico Que são Essas criaturas Que são Essas Arquiteturas Criadas Pelo Lovecraft Essa arquitetura Ancestral Redescoberta Pelo homem Mas Completamente Incompreensível Que vai assombrar Todas as histórias Desse Autor Que é referência No mundo inteiro Quando a gente Começa a ler A gente Se depara Com o primeiro desafio Do Esteban Maroto O que a gente tem aqui Na verdade É uma adaptação Que não apresenta Uma história Em quadrinhos Propriamente dita Claro Elas estão Divididas Em quadros Mas ela remete Muito mais A contos ilustrados Do que uma história Em quadrinhos Com balões E diálogos E tal Sem nenhum demérito A isso Mas é uma característica Que vai surgir E é um desafio Que vai surgir Principalmente Da literatura Do Lovecraft Aqui como vocês Podem ver Ou quem já leu As histórias Desse autor Os livros Do Lovecraft São estruturados Como relatos De viagem Diários em primeira pessoa De experiências Fantásticas E assustadoras Nessas histórias Aqui do Estevão Maroto A adaptação Não foi diferente A gente tem Extensas descrições Acompanhando cada um Dos protagonistas Que estão Narrando Suas próprias jornadas E o leitor Vai acompanhar Através desses cenários Retratados Com esse realismo Do Estevão Maroto Eu gostei Da história Mas gostei Das histórias Gostei da adaptação É uma adaptação Bem feita Mas tem o problema Ou não diria Um problema Mas pode causar Incômodo Nos leitores Atuais De quadrinhos Porque existe Uma narrativa Própria Muito pautada Nessas Diários em primeira pessoa Do Lovecraft Que o Estevão Maroto Simplesmente repassou No formato De uma história Em quadrinhos É uma história Legal É um quadrinho Muito interessante E acho que vale a pena Para quem gosta Do Lovecraft Ver essa Ter em mãos Essa adaptação Eu sei que tem Várias promoções Então é fácil De encontrar Numa das revistas Mais caras Da Pipoca e Nanquim E tem na Amazon Se vocês quiserem Ajudar o canal Dá para comprar Pela Amazon Os mitos De Cotulo Vou ficando por aqui Espero que vocês Tenham gostado do vídeo Curtam o vídeo Assinem o canal Compartilhem o vídeo Me sigam no Instagram No arroba Presto Gaudio Tenho Chapéu do Presto Lá no Facebook E comentem Vocês gostam Do Cotulo Gostam do Estevão Maroto Das edições Do Pipoca e Nanquim E desse mito De Cotulo Comentem aqui Nos comentários A gente conversa lá Até mais E bons quadrinhos Tchau 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 Tchau